Olá tudo bem? Eu sou Lindo Amar e a pergunta de hoje é qual a melhor areia para fazer o bloco de cimento? Bom primeiro precisamos ver como você quer o bloco porque uma coisa depende da outra se você quer usar o bloco mais lisinho para bem acabado você vai ter que usar uma areia com menos agregado grosso, uma areia mais fina se você quer um bloco mais forte mais forte precisa ser um pouco mais rústico porque você vai usar um agregado mais grosso bom então resumindo por exemplo vamos supor que você prefere um bloco mais duro mais forte então a melhor areia se fosse usar só um tipo de agregado eu usava o pó de pedra o pó de brita certo ele fica um acabamento mais ou menos razoável e fica mais forte por ele ser um pouco mais granulado grosso agora se quer um bloco mais bem acabadinho mas bem feitinho e mais lisinho aí você usar areia você pode usar vamos supor que você tenha a sua opção seja mais só para areia usinada você coloca vamos supor que você vai fazer com 12 latas de areia para um antecimento você coloca aí mais ou menos umas 8 lata de areia para umas 4, 5 de pedrisco aí você também vai dosando e vendo que fica melhor né se o bloco fica bom e também se não fica rústico demais que temos blocos só fazem que é muito rústico então quanto mais o bloco é rústico ele tende a ser mais mais forte mas é bem mais mais rústico mas feio caso você queira um bloco mais bonito nesse caso aqui em específico foi feito com areia de rio ele tem praticamente quase areia de rio pura tem um restinho de areia usinada eu misturei mas na verdade aqui ele é praticamente com areia de rio sai um bloco assim feito à mão se você vai fazer o bloco na máquina ele tem tendência a você se você deixar vibrar bem fica ainda melhor no caso aqui até esses poros que fica aqui ele fica menos poros fica mais liso o bloco fica mais forte mais difícil mais duro para quebrar o ele aguenta mais é mais peso é mais resistente que quanto mais ele foi vibrado melhor a massa a massa precisa ser uma farofa razoável pode ser seca demais mas também não pode ser mole senão não fica bom para a forma tá bom bom e também você pode usar essa areia vamos supor que você mora perto de um rio onde é fácil acesso de tirar areia você pode tirar areia de rio e fazer você pode acrescentar se você quiser é colocar um pouco de pedrisco comprar um pouco de pedrisco aquela pedra bem fininha misturar aí você vai analisando o que é melhor fica melhor se fica melhor é mais pedra menos pedra você faz um traço vamos supor com oito lado de areia e 5 de pedra se você achar que o bloco ficou forte ficou bom você pode parar por aí mas você pode fazer outras experiências colocar mais mais pedrisco ou menos pedrisco certo então isso é é que faz a diferença mas você vai construir sobrado e tá vamos supor um pouco apressivo então você pode usar um pouco mais de pode pedra ou melhor dizendo de brita na areia ou se você for comprar o material você compra o pó de pedra ou pode brita como alguns chamam tá bom mas para quem tem acesso essa área esse área é melhor você crescendo um pouco de pedrisco aí você vai vendo que vai ficando melhor mas eu acho que no caso da areia de rio se for porque tem uma área de rio que é mais grossa e outra mais fina então no caso da área de rio uma área média você vai colocar quase meio a meio mas pode diminuir no pedrisco para o bloco ficar mais forte ainda mas vale a pena a pena ressaltar que mesmo ele assim com a areia mais fina ele ele bem feito bem bem compactado bem vibrado ele fica um bloco muito bom você fazer assim um sobrado e como aqui o bloco de vedação vale a pena ressaltar uma coisa que é muito importante para sua decisão final como é um bloco de vedação você vai trabalhar você não vai tá ele não é bloco estrutural você vai trabalhar com colunas e vigas enfim então então ele não precisa necessariamente ser um bloco trincando de muito duro muito forte forte demais como alguns querem que seja você pode trabalhar com bloco bonito caso você quiser e deve ser bem vibrado ele fica muito bom ele não é um bloco para aguentar a estrutura o peso ele não não é um bloco estrutural é um bloco de vedação ou seja um bloco só para tapar pavão então você pode sim então dá uma equilibrada para ficar bonito e ficar um bloco bom também já que você não precisa de um bloco estrutural porque para um bloco estrutural aí muda bastante muda as medidas inclusive no cimento aí já fica quase inviável dependendo aí da sua situação né se você vai comprar material praticamente não compensa fazer o bloco até mesmo o bloco de vedação que é um bloco que rende muito você vai trabalhar com muita areia e pouco cimento mesmo assim se ele se você for comprar se o material e for muito muito grosso muito caro e você tipo você depende do seu tempo se você tem tempo suficiente e não vai tem tempo disponível vale a pena se fazer agora se você não tem tempo disponível já não vale a pena vale a pena comprar um bloco né então aí você tem que avaliar o preço do material e o seu tempo agora lógico para quem tem tempo disponível que não vai não tem um trabalho para fazer por exemplo naquele naquele tempo ele aí vale a pena fazer por causa que e por mais por menos que seja o lucro é lucro né bom então essa é a dica de hoje é se você gostou da dica deixe de deixar um joinha se inscrever para as próximas tá bom então até a próxima